Audiofilia Teresina Piauí formada em 2009 Toca aí um Black Metal Nós conferimos aí o álbum Code of Immortality Nós vamos conferir a faixa Black Metal Is Our's Legacy Black Metal Is Our's Legacy Touchdown Que o fato de tudo Que amém e tornaço a save Indecidado, We O que é o que é o que é? Não tem no crime, não tem no crime Não tem no time, não tem no sky Não tem no céu, a terra não se Não tem no crime, não tem no crime O que é isso? O que é isso? Você está ouvindo o Audiofilia, edição especial, parte 2, as bandas que passaram aqui no programa, neste insert, durante o ano de 2020. Vocês vão curtir agora Dark Paramount, o álbum lançado este ano. Adhruc Perversa, Dark Paramount, uma banda ativa desde 1993. Toca no Black Metal, genuinamente brasileiro. Adhruc Perversa, álbum lançado em maio. Vou trazer um dos clássicos dos caras aqui, Black Falls. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O mundo se vive em um negro, o Senhor e o Senhor Um canto, não tem um lugar O que você vê no lugar Cê é o que vai, em um lugar O que você vê no lugar O que você vê no lugar O que você vê no lugar A CIDADE NO BRASIL 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 Conquistadores agora, banda originária da cidade de Osasco, aqui no estado de São Paulo, formado em 2004. Nós rolamos o álbum A Beira da Loucura, que foi lançado em 2013. Vamos seguir aí com a faixa Inimigo da Noite. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tá escuridão que me atormenta Nesse momento o medo me domina Pois chega a noite e ela me alucina Já estou ouvindo a ela me chamar Dizendo vou te pegar Dizendo vou te pegar Inimigo da Noite Ela quer me pegar Inimigo da Noite Inimigo da Noite Ela vem galucina Inimigo da Noite Inimigo da Noite E ela me alucina A CIDADE NO BRASIL Me alucina Me alucina Me alucina Me alucina A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E a CIDADE NO BRASIL Vamos conferir agora TEMPLO Um dos baluartes do Black Metal Pagão brasileiro Lançaram aí uma coletânea UNHOLY SOLTEN YEARS Em 2016 Trazem praticamente toda a discografia dos caras Nós vamos ouvir a faixa LAST SUNSET OF DARK MILENIUM Bug ABC CIDADE NO BRASIL TEMPLO You will crash E o que você faz? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL O que é o que é o que é o que é? E a chacar o tempo de clima Sostra e a noite suprema E eu sou pera-me e o do mal Sou pera-me e escuridão Venha-me e senso a culo Sostra e sua eira do mal E seno do domínio alto Coração deus e bolsou o poder Sobras do reino devoram o ser E de pingar o supremo poder Sorte o fogo da libertação Coração deus e bolsou o mal E a superação O mal 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 Vamos de Lord Blasfemate O EP de 2014 Opus Gnosticum Satanai com a faixa Cristosiris O EP de 2014 Opus Gnosticum Satanai com a faixa Cristosiris Of light reflecting The form Of fashion matter I There's more than lost Than a more distance Home and Scoring more for those extents Of a funeral Procission A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?